Galera, nós precisamos conversar sobre o Combatcast que imaginamos que fosse acontecer nesta semana, mas agora já temos a confirmação de que vai rolar na próxima. Temos tweets aqui do nosso querido Bumbum falando a respeito, do perfil oficial do Mortal Kombat 1 também, e aproveitar para poder trazer alguns detalhes bem interessantes sobre o Omni-Man, um dos personagens aí que vão chegar no Combat Pack 1, como data de lançamento, os possíveis fatalities e tudo mais, em um papo que o Robert Kirkman e o Ed Boon tiveram com o Skybound, cara, lá na San Diego Comic Con. Então nós vamos abordar tudo isso aqui no vídeo de hoje, saudações deles, o Caio Nobre, vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você está curtindo a cobertura do jogo por aqui, você já está ligado no esquema, né cara? Deixe seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então vamos lá, minha gente, deixa eu trocar a minha tela aqui, para a gente poder começar a ver inicialmente sobre o Combat Cast. Ontem, cara, o perfil oficial do Mortal Kombat 1 lá no Twitter, como vocês podem ver aqui, mandou a seguinte postagem, o hype não para na Evo, o Combat Cast retornará na próxima semana. Ou seja, já é confirmado que, além das novidades que vão ter aí na Evo, a partir de amanhã no caso, né? Teremos também mais novidades de Mortal Kombat 1 acontecendo na semana que vem, no próximo Combat Cast. A gente até trouxe um vídeo falando sobre isso daqui, né? Sobre o evento, onde eles tinham alterado o título, né? Lá na Twitch do canal oficial do Mortal Kombat, onde eles apresentam os Combat Casts, que é a Vingança dos Banidos, que a gente até especulou que poderia ser, talvez, a nossa querida Milena e o Baraka, mas tivemos informações aí que, pelo jeito, saíram no Discord oficial do Mortal Kombat 1 também, falando que eles iriam abordar o Smoke, a Limei e também teríamos um personagem surpresa. Mas, ao que tudo indica, de acordo com essa postagem aqui do perfil oficial do Mortal Kombat 1, além de apresentarem personagens para a gente, né? destrinchar um pouco mais, como foi com o Scorpion e Johnny Cage, eles devem, de fato, apresentar mais coisas para a gente. E isso foi reforçado pelo próprio Ed Boon no seu tweet também, porque, além do Mortal Kombat 1, né? O perfil oficial que falou sobre o retorno do Combat Casts na semana que vem, olha só quem mandou também informações para nós acerca disso, ó. Ed Boon fez essa publicação depois falando o seguinte, você não vai querer perder o Combat Cast da próxima semana, ou seja, eles devem, sim, fazer revelações de coisas ainda não vistas no próximo Combat Cast, além de destrinchar personagens que já foram anunciados para a gente, né? Então, ainda não temos data específica, dia, horário e tudo mais, mas eu acredito que deva acontecer ali por volta de quarta, quinta-feira, como foi o primeiro Combat Cast também, né? Normalmente, quando eles mandam um assim, eles seguem esse mesmo padrão nos próximos. Bora aguardar para poder ver aí, na semana que vem eles já devem falar sobre isso. Ainda não devem ter comentado, porque tem a Evo, né, cara? Começando aí nessa próxima sexta-feira, dia 4, onde nós teremos ali a última aparição do Mortal Kombat 11 num campeonato, né? No caso, na Evo. E teremos novidades lá também do Mortal Kombat 1. Inclusive, a nossa live da Evo, pessoal, para amanhã, né, sexta-feira, já está marcada e eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado. Terminando o vídeo aqui, acessa lá, já ativa o sininho das notificações, deixa o seu likezão aí e deixa esse link guardadinho, porque a gente vai conferir todas as novidades aí a partir dessa sexta-feira, beleza? Mas, antes de encerrar aqui, meus amigos, nós precisamos comentar algumas coisas relacionadas aí ao nosso querido Omni-Man, que é um dos personagens que vão vir no Kombat Pack 1, personagem convidado aí do Invincible, obra criada aí pelo Robert Kirkman, que é o mesmo cara que fez o The Walking Dead, e ele, junto com o Ed Boon, eles tiveram entrevista com Skybound lá na San Diego Comic Con, onde eles trouxeram alguns detalhes bem interessantes que eu vou comentar aqui pra vocês nesse momento, cara. Eu separei aqui algumas perguntas bem interessantes que foram feitas lá, tanto pro Ed Boon quanto pro Robert Kirkman, relacionado aí ao personagem aparecer no Mortal Kombat e tudo mais, e um dos pontos que eu achei bem legal nessa entrevista, cara, foi o Robert Kirkman, né, elogiando pra caramba a franquia Mortal Kombat, e dizendo que muitas das coisas que ele fez, né, das obras que ele criou e tudo mais, tiveram como inspiração a franquia do nosso querido Boon Boon aí, com o John Tobias. Isso é uma coisa bem legal, é um reconhecimento bem massa do trabalho, e aí quando eles entraram, né, poder falar mesmo sobre o Omni-Man, o próprio Ed Boon tinha dito, cara, que ele pegou o Invincible pra poder assistir um episódio, e pra quem já assistiu, cara, essa série, tá disponível lá no Prime, se você ainda não viu, assista que vale a pena demais, eu tô ansioso pela segunda temporada que vai chegar ainda esse ano. No final do primeiro episódio, obviamente eu não vou dar spoilers aqui, pra quem não viu, acontece umas paradas lá, meu amigo, que o Ed Boon, quando ele viu aquilo, ele disse, é, já temos aí um personagem convidado que eu quero trazer pro Mortal Kombat. Quando vocês assistirem, o final do primeiro episódio e tudo mais, vocês vão entender o porquê. Quem já assistiu, obviamente, já sacou o que eu tô falando, né? E uma outra coisa que o Ed Boon comentou, relacionada aí às fatalidades do Omni-Man, a série Invincible, ela realmente parece muito Mortal Kombat, no sentido de ser sanguinolenta pra caramba. Tem muita coisa que acontece ali, deles destroçando a galera, principalmente nos últimos episódios ali, em uns embates que eu não posso comentar muito aqui, também podendo dar spoiler. E aí com isso em mente, né, manos, o Ed Boon comenta que depois que ele viu o primeiro episódio, se encantou com o Invincible, queria o personagem lá pro Mortal Kombat e tudo, eles assistiram toda a temporada e ele explicou que eles foram anotando cada coisa que acontecia ali em termos de gore, de violência e tudo mais, que eles poderiam utilizar pro Omni-Man dentro do Mortal Kombat. Inclusive no sentido de trazer a máxima fidelidade possível ao personagem em termos de personalidade e também aparência. A gente viu lá no trailer do Kombat Pack 1 como é que ele ficou incrível, né? Porque a gente vê o desenho lá no Prime, tem os quadrinhos e tudo, e só o Ed Boon falar que eles destrincharam toda a temporada ali pra poder pegar não apenas ideias para fatalidades aí do Omni-Man, mas poder deixar ele bem próximo do que ele é na série mesmo em termos de personalidade, eu achei isso muito legal, saca? E um outro ponto que ele fala com relação à voz, né, quem que tá dando vida ao Omni-Man no Mortal Kombat, temos de volta ninguém mais, ninguém menos aí do que J.K. Simmons, que já dublou o personagem na versão americana na série Invincible que tem lá no Prime, como eu comentei, e ele vai fazer também no Mortal Kombat. O J.K. Simmons, cara, pra quem não conhece, é um ator fenomenal, conhecido aí por interpretar o J.J. Jameson no Homem-Aranha, que ficou bem icônico, ele também esteve no filme We Plash, que é muito bom, recomendo que vocês assistam aí também, entre muitos outros trabalhos que ele já fez também. E agora, com relação à data de lançamento, quando é que nós veremos o Omni-Man, isso foi algo que o Ed Boon confirmou nessa entrevista, que ele vai ser o primeiro personagem DLC que vai ser lançado pro Mortal Kombat 1 após o lançamento oficial do jogo no dia 19 de setembro. Ele disse que algumas semanas depois, o Omni-Man já chegaria aí no roster pra gente poder experimentar, jogar e tudo mais. Então, meus amigos, provavelmente já em outubro teremos o Omni-Man disponível pra gameplay, ver ali a interação dele com os personagens e tudo mais, vai ser muito, muito da hora. E, por enquanto, é isso, minha gente. São essas as informações que eu queria trazer aqui pra vocês no vídeo de hoje, relacionadas aí ao Combat Pack e também alguns detalhes bem legais, como vocês puderam ver aí, que o Ed Boon, junto com o Robert Kirkman, trouxeram sobre a construção do Omni-Man no Mortal Kombat. Espero que vocês tenham curtido. Agora, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de tudo isso aí, cara. Como é que tá o hype de vocês pra Evo, que vai acontecer aí nessa sexta-feira do Mortal Kombat com novidades do MK1, Combat Cast na semana também com novidades, como a gente pôde ver o Ed Boon falando no seu tweet e também como é que tá a empolgação de vocês pra poder jogar com o Omni-Man. Deixa aqui embaixo nos comentários suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais... Fuemos, meus amigos! Fui. 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 Fui.